Quem trabalha com itens para a realização de festas precisou reinventar os negócios para resistir à crise causada pela quarentena do coronavírus. Na região, empresários dos setores de decoração e também de alimentos adaptaram os modelos de serviços para este período. Com o friozinho chegando, difícil resistir ao famoso bolinho caipira e os caldinhos. E os doces típicos então, hum, dá até água na boca. Com a pandemia do coronavírus, este ano as festas de São João não vão poder ser realizadas. Mas nem por isso a tradição vai passar em branco. Em tempos de isolamento social, kits juninos como esse já estão fazendo sucesso por aí. Eu era balconista em uma padaria e eu trabalhei lá por muito tempo. E lá também foi uma grande inspiração para mim, porque eu via os doces, os bolos, sempre tive vontade de fazer. E minha mãe também, ela é confeiteira. Além dos kits para as festas juninas em família, a Vanessa também registrou um aumento de 80% na procura por itens para celebrar o aniversário em casa. O combo acompanha, além do bolo, docinhos e outros acessórios para deixar a festa ainda mais completa. O meu meio maior tem sido o Facebook. Por lá eu posto bastante nas fotos dos kits e tudo mais. Teve até uma moça de São Paulo que ela pediu um kit para um pai dela aqui de Taubaté. Ela fez a transferência e tudo mais e eu levei o kit para o pai dela. O isolamento social mudou a maneira de celebrar datas comemorativas. O segmento de papelaria personalizada, por exemplo, também sentiu os efeitos da pandemia. E quando essas duas sócias começaram a receber o pedido de adiamento das festas, elas então logo encontraram um jeito de se adaptar a esse novo cenário. No começo foram duas semanas sem nenhum pedido entregue. Até que as comemorações ganharam força dentro de casa mesmo e ajudaram a retomar as encomendas. O tema fica a critério do cliente. Esse, por exemplo, foi pensado para o Samuel, o filho da Bárbara, que também teve a festa de aniversário cancelada. O primeiro que nós fizemos foi para a festinha do Samuel e deu super certo. Ele ficou super feliz, super realizado. E para ele nem teve importância em não ter ninguém. O importante era que ele teve a festa que ele queria. O kit com 25 peças personalizadas custa em média R$ 110. Para driblar os cancelamentos de pedidos, a alternativa tem dado resultado. É uma alternativa que a gente encontrou. Eu acho que passando tudo isso, as pessoas que são festeiras, que gostam de comemorar em salão, vão voltar a comemorar dessa forma. Mas eu acho que também mostra um novo mercado aí se abrindo. Que as pessoas estão vendo uma oportunidade de fazer uma festa mais econômica, uma festa mais intimista, né? E aproveitando do mesmo jeito. Para encomendas em Taubaté, os itens personalizados são entregues na casa do cliente. Tudo para que a comemoração não passe em branco. E que a família possa ter mais um momento para ser recordado da melhor forma e com segurança. Independente da situação que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de celebrar a vida. Celebrar a vida dos nossos filhos, celebrar a vida das pessoas que a gente ama. E é uma solução super bacana. Que a gente consegue fazer tudo isso, consegue deixar as crianças felizes e consegue também celebrar, comemorar a vida delas. E a partir de amanhã, o Banho de Cidade, segunda edição, exibe a série especial de reportagens Como Será o Amanhã. Uma reflexão sobre o futuro no pós-pandemia. Na reportagem de estreia, nesta quarta-feira, a gente fala sobre as mudanças no comércio. O setor de vendas online chegou a registrar mais de 200% de aumento durante a quarentena. Especialistas garantem que a internet sai fortalecida no pós-coronavírus e as experiências de consumo devem ser cada vez mais virtuais. Empresários da região contam como se adaptaram e conseguiram superar a crise graças ao delivery. Na quinta-feira, um retrato do ensino à distância e os desafios do poder público para levar a educação em áreas sem internet. E na terceira e última reportagem, o que muda no ser humano e nos nossos valores. Como Será o Amanhã é a primeira série multiplataforma do jornalismo da TV Bande Vale, presente no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Sempre após as reportagens, você vai conferir uma live no perfil do Instagram da TV Bande Vale e pode participar com perguntas. Como Será o Amanhã, no ar, a partir desta quarta-feira, no Banho de Cidade, segunda edição. Bom, tenho certeza que vai estar imperdível, feita aí pelo meu colega Otávio Baldin. E você não deixe de participar, né? Esse foi o Bande Cidade de hoje. Continue com a gente em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Bande, que hoje destaca a operação placebo da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de desvios na área da saúde no Rio de Janeiro. Boa noite pra você e até amanhã. Novas informações da nossa região amanhã, a partir das seis e meia da manhã, no Bora São Paulo. Ótima noite pra você e até amanhã.